Será que a vida dessas pessoas é menos importante do que essas que foram perdidas há pouco, né? Não se mede esse assunto. Qual o custo do acidente no Brasil hoje? Se você somar não só custos à carga, que seria o menor possível, é apenas 5%... Que é o que impacta diretamente, digamos, na questão logística, mas é o menor, 5%. 5%, mas o custo total dos anos perdidos, da perda de produtividade da pessoa que em média é o motorista de caminhão, quando ele bate e morre, ele tem 42 anos de idade. Nós sabemos isso porque a empresa em que eu trabalho atende 6 mil acidentes por ano, é uma bela amostra desses 85 mil acidentes que acontecem no Brasil, né? Então, se você computar os anos perdidos, né? Expectativa média de vida. Quanto que essa pessoa deixou de produzir? Trânsito parado. Hoje de manhã, estava na academia lá, na bicicleta, vendo o Jornal da Manhã. Tem aqui na Avenida do Estado uma carreta com um container que fechou o trânsito lá por horas. Quanto que custa isso, né? A perda de produtividade, congestionamentos numa capital como São Paulo, né? Ou seja, quer dizer, essa questão do risco e da questão logística, ela vai muito além do prejuízo com a carga. Ela vai prejuízo humano, prejuízo nos desdobramentos, nos impactos e também na imagem de marca das empresas. Sem dúvida. Se for um produto denominado ou classificado como perigoso ou poluente, um veículo caindo num rio, além de causar danos ao meio ambiente, já se mediu que o custo para a imagem da empresa, se você pensar em valor das ações, um estudo até da Georgia Tech diz que ele vai de 7% a 10% do valor das ações. Ou seja, uma empresa que se preocupa com a imagem dela tem que analisar acidentes e o impacto disso à sua imagem. Mas quando você põe tudo isso no liquidificador, o custo desses 85 mil acidentes gera prejuízos da ordem de 9,7 bilhões de reais por ano. Um número bastante expressivo. 9,7 bilhões de reais e 8.500 vidas perdidas que essa não dá para você transformar em cifrões. Então eu diria, se eu estivesse lá no ministério e eu sou o Risk Manager desse ministério, o primeiro assunto que eu trataria, para mim a natureza de risco seriam os acidentes. O segundo, você fala em roubo de carga, que normalmente é o que mais se fala, de roubo de carga, colocar rastreador no caminhão e assim por diante. Nós estamos falando aí de 12 mil ocorrências ano, que impactam em prejuízos da ordem de 800 milhões a 1 bilhão de reais. Ou seja, 8 a 9 vezes menor do que os acidentes. O roubo, perdão, ele impacta muito menos do que o acidente. É, mas existe todo um mercado de segurança voltada e aplicada para o transporte rodoviário de carga, se evidentemente se valoriza essa doença, né? Porque você tem... Agora, essa questão, deixa eu fazer uma perguntinha, aproveitando o teu gancho aí. Pois não. Essa questão do acidente, ela é maior, tão escandalosamente maior, digamos assim, muito em função da infraestrutura rodoviária, da infraestrutura de transporte brasileira. É, vamos falar então disso, né? Já estamos nos porquês, né? Quais as causas raízes, né? Dessa situação. Bom, primeiro que todos sabemos que o Brasil é um país, você falou aí dos 50 anos em 5, mas na década de 50, né? Do Juscelino lá, se investiu fortemente em rodovias. O Brasil, a matriz de transporte brasileira depende fortemente do transporte rodoviário de cargas, né? Tanto é que, falando em tonelada a quilômetro, né? Que é o que se chama de momento de transporte, O rodoviário, ele representa 62% de todas as riquezas que são transportadas no Brasil, né? Quer matérias-primas, quer produtos acabados, né? O ferroviário, ele vem bem depois com 21%. Muito diferente dos Estados Unidos, né? Que é o contrário. É o que a gente pode ver, inclusive, no nosso quadro lá do Urban Fresh, exatamente mostra essa relação do peso do transporte ferroviário e rodoviário nos países mais envolvidos. Lá nos Estados Unidos, o rodoviário é 27%, 28% e, por trilho, você passa 42%, transfere 42% dos estoques das mercadorias. Ou seja, o Brasil, se for na causa raiz, essa dependência do transporte rodoviário depender de 1 milhão e 600 mil quilômetros de rodovias que temos, na qual apenas 12% são pavimentadas. Então, já é um negócio heróico, né? Gente, 12% das sudovias brasileiras são pavimentadas. Por isso que a gente vê aquelas cenas que tem lá, principalmente no Centro-Oeste, na Amazônia, aqueles caminhões atolados em época de chuva, aquela confusão toda. É, é uma loucura, né? O motorista de caminhão, uma empresa de transporte, são verdadeiros heróis para fazer chegar no mercado interno para 5.600 municípios aí por meio de estradas nessas condições. Mas tem mais um fator, né? Hoje, a frota brasileira, ela conta com uns 2 milhões e 200 mil caminhões, que são dirigidos por, também, esse número não é preciso, mas 1,8 milhão de motoristas. O ponto é o seguinte, que esses motoristas, apenas 15% deles são funcionários de empresas de transportes. Tem a carteira assinada, que é empregado, que você treina, que você regula... Tem uma carreira, uma estabilidade, você, enfim, consegue fazer todo um desenvolvimento daquele profissional, digamos. Dá treinamento, acompanha, você coloca os sistemas de rastreamento nesse veículo pilotado por esse... conduzido por esse motorista, ou seja, você acompanha jornadas de trabalho e assim por diante. 85% que sobra são terceiros. E dentro dessa categoria, você tem uma classe muito sofrida, que é a classe dos autônomos, ou chamados também de carreteiros. Que são motoristas que... Eles têm caminhão próprio ou eles não têm caminhão, ou tanto faz? Às vezes, sim. Às vezes, eles dirigem um caminhão de um pequeno frotista que tem um ou dois caminhões, né? Enfim, mas o ponto é que esse motorista, ele não tem vínculo com nenhuma transportadora. Ele ganha por missão de transporte realizada, ou seja, ele ganha por produtividade. Se tiver carga, ele ganha, né? Aliás, ele ganha só quando ele entrega a carga no destino e o destinatário assina um canhoto. Ou seja, esse cara fica esperando, esse herói, né? Ele fica esperando para carregar o caminhão. Às vezes, demora horas num terminal de embarque. Aí, ele pega uma estrada dessas aí, todas esburacadas, né? Pega lá uma BR-381, né? Em Minas Gerais. Cheia de buracos, sinuosa, né? E aí, ele vai chegar para descarregar, por exemplo, num porto. E aí, ele fica dias parado. E ele só vai receber quando ele fizer a entrega. Dirigindo um caminhão com mais de 20 anos de idade. Essa é a média, Darcio, da frota brasileira? Não, não da frota brasileira, mas dos terceiros. Dos terceiros, ok. Especialmente dos autônomos, né? E esse homem dirige por dia 18 horas. Não é porque ele é um viciado em direção, é porque ele precisa pagar a conta. Porque se ele não consegue ganhar. É por isso que também entra nessa questão também de rebite, essas coisas que o pessoal às vezes critica muito. Mas a coisa não é bem assim, né? Quer dizer, tem toda essa estrutura, toda essa engrenagem que está fazendo esse motorista agir dessa maneira. Pois é, ele não toma rebite, né? Para ficar height, né? Desculpa, rebite, para quem não sabe, é um anfetaminas que muitos motoristas de caminhão acabam tomando para se manterem acordados e conseguirem ficar mais tempo ao volante. Exatamente, né? Então, ele faz isso. Ele, veja bem, com um caminhão velho desse, com uma velocidade de cruzeiro menor do que um super novo, né? De uma empresa de transporte. Você tem que imaginar esse caminhão carregado de soja subindo num aclive, né? Claro que ele vai ter menor torque, menor velocidade. O que acontece? Demora mais. Quando tem uma ladeirinha... Ele aproveita. Aproveita, né? Ou então, quando ele está parado numa parte da rodovia cheia de buracos. O que ele faz? Se o patrimônio fosse seu, é o teu ganha-pão caminhão. Você vai andar numa velocidade menor. Desviando daquele... Driblando os buracos, né? Aí, quando a estrada fica melhor, você vai fazer o quê? Mete o pé no acelerador. Só que no final dessa reta, tem uma curva. E aí, ele tomba e capota. Eu só fiz questão de frisar isso porque tombamento e capotagem são os principais eventos geradores desses 85 mil acidentes. E são os que mais matam e que mais causam prejuízos materiais. É importante saber isso. Aí você vai perguntar, mas por que tem tombamento e capotagem? Porque o Brasil tem um problema de infraestrutura interessante. As rodovias que foram construídas e que estão hoje sendo usadas, elas foram construídas no tempo do Império. E quem passava por elas eram os trapicheiros, eram as carrocinhas lá puxadas por boi, cavalo e assim por diante. O que foi feito ao longo dos anos? Só soltaram esse caminhozinho de tropeiro, digamos assim, né? Exatamente. Então, uma estrada cheia de curva... Cheia de curva.